Em função de toda essa situação da dengue, as unidades básicas de saúde exclusivas para essa doença estão abertas nesta sexta-feira, feriado de tiradentes. O repórter Silvano Brito está de volta conosco para nos trazer mais informações. Silvano, qual unidade básica você está e como é que está a movimentação por aí nesse feriado? Fernando, a gente está na unidade básica de saúde do Jardim Santiago, essa que apresentou aí no último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde o maior número de casos, o maior número de incidência de casos aqui nessa região. Quando a gente fala aqui do Jardim Santiago, são todos os bairros aqui dessa região, mas a gente percebe que nesse momento, olha, a tenda montada aqui na entrada da UBS, ela está vazia, pelo menos aqui na tenda. O pessoal está se preparando ali, o Valdemar acabou de mostrar, o pessoal da dengue que a gente chama, na verdade, são os agentes de saúde que vão buscar os locais onde tem foco e tal, o pessoal começa a se preparar. E a unidade abriu às 7 horas da manhã e assim como as outras 4 unidades exclusivas para atendimento de dengue em Londrina, além da UPA, é claro, essas daqui funcionam das 7 da manhã às 7 horas da noite, a UPA 24 horas. E aqui, olha, a gente percebe que há sim uma certa movimentação, mas está tranquilo, as pessoas aguardando aqui para serem atendidas, para fazer aquele teste do braço, que é para verificar se tem aquelas bolinhas vermelhas, se apresenta ali o quadro de dengue hemorrágico e daí vai, toma soro. Se for um caso mais grave, é encaminhado para a UPA, mas a gente percebe aqui que a movimentação, ela está bastante tranquila, né? É aquela prova do laço que o pessoal faz, que coloca aquele aparelho de pressão, enche de ar ali e deixa a pessoa um tempinho ali para avaliar se formam aquelas bolinhas vermelhas. E aí, se for um caso mais grave, a pessoa é encaminhada, então, para a UPA. A UPA funciona 24 horas e essas unidades, então, quem precisar de atendimento, atendem das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, além dessa daqui, né? Dessa unidade do Jardim Santiago, também é do Maria Cecília, Vivi Xavier, ali do Jardim Ideal, Ouro Branco, são as unidades que fazem o atendimento da população que estiver com sintomas de dengue. Que são atendimento, é o atendimento exclusivo. E a gente alerta a população, Fernando, porque a gente conversa com as pessoas e muita gente chega e fala, ah, vamos meter a boca no prefeito, né? Porque, olha, está ruim, olha a situação, falta veneno. Primeiro, gente, quem cuida do seu quintal é você. Então, vocês têm que cuidar de casa, conversar com o vizinho, porque muitas vezes ali o vizinho não cuida da casa dele, vem o mosquitinho até você, pica. Então, é a população que tem que se responsabilizar. E quanto ao veneno, aquele veneno do fumacê, desde o governo passado, está em falta, governo federal, porque governo municipal e governo estadual não podem comprar esse veneno. Quem tem que comprar é o governo federal e desde o governo federal, ou seja, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula, ainda não foi comprado esse veneno para ser distribuído para os estados e para os municípios. E por isso a gente não tem fumacê, que com certeza faz muita falta, porque o número de casos que a gente está tendo agora em relação à mesma época do ano passado é muito maior. Então, é uma epidemia que geralmente a gente tem nessa época, mas é uma epidemia pior do que a do ano passado. Então, as pessoas têm que se cuidar, porque os números de casos são grandes, está crescendo a cada dia e a população tem que se proteger, porque os sintomas da dengue, eu tive duas vezes, Fernando, não são fáceis. A chamada de doença quebra-ossos aí pelos mais antigos, justamente porque você sente o corpo todo quebrado, dolorido, febre e precisa reidratar. Com soro, principalmente, porque a água só muitas vezes não consegue fazer a função ali de hidratação das células. Então, é importante as pessoas se cuidarem, porque essa é uma doença que pode matar. Fernando. Perfeito, Silvano. E a gente está vendo aí na imagem, até essas duas jarras aí, soro oral, para o pessoal já ir tomando. Quer dizer, nem faz direito ali o exame, você já vai tratando como se o paciente estivesse com dengue. É aquilo que a gente comentava aqui com o pessoal. O exame mesmo, para confirmar se o sujeito está com dengue ou não, demora 14, 15 dias. É feito em Curitiba, inclusive. E, quando você detecta a queda de plaquetas naquele primeiro exame, o paciente já é tratado como se estivesse com dengue. Ele já é submetido, vai na unidade básica de saúde com mais frequência, um negócio impressionante.